Ontem me fizeram uma pergunta aqui no direct, que eu acho que ninguém nunca nem fez, que é o que eu acho sobre ter loja em galeria. Antes de alugar um ponto em uma galeria, é muito importante você pesquisar, você ver se aquela galeria, ela trabalha pra você, se ela faz a divulgação pra você. Por quê? Depois que você entrou dentro de uma galeria, dentro de um shopping ou em algum lugar assim, que tem várias lojas juntas, o local tem que fazer uma divulgação. Por quê? As pessoas só vão passar na rua se não existir uma divulgação. Tem que ser como se fosse num shopping, que aí o shopping contrata blogueiras, faz comercial de TV, faz eventos, ou seja, o shopping em si, ele já trabalha a questão do marketing, a questão da divulgação, para as lojas que estão lá dentro. E aí com mais pessoas circulando naquele local, é mais fácil você captar aqueles clientes que estão ali. Funciona igual como se fosse um centro. Então, antes de alugar, verifique se o local faz esse trabalho de divulgação pra você. Ah, pronto, encontrei aqui uma galeria que faz todo esse trabalho de divulgação e agora eu não preciso divulgar o meu trabalho, o meu produto, não. Isso só vai facilitar pra que as pessoas realmente conheçam o local e que tenha pessoas circulando. É muito mais fácil você vender num local onde tem bastante pessoas circulando, mas não quer dizer que você não tem que fazer o seu conteúdo, hein? E aí você pode me falar, ai, Leone, tem uma galeria aqui que é top, que ela é linda, adorei. O preço do aluguel tá muito bom também, porém ela não faz esse trabalho de divulgação, tem pouca gente circulando. E agora? Bom, se você já tem uma clientela, se você consegue se manter, se você tem um capital, né? Pra investir, invista. Mas, mesmo assim, caso você esteja começando, ainda não tem clientes, tá bem no início, não tem muito capital, aí eu aconselharia você a procurar um ponto mais de rua, né? Ou no bairro, ou no centro, mas que tenha uma circulação maior de pessoas. E aí você começa a trabalhar o seu conteúdo, atrair mais clientes, que vai dar tudo certo. Uhum. Uhum.